Fazer compras no mercado todo mundo faz, mas já pensou ter economia e vantagens exclusivas nessas compras e ainda acumular pontos para serem trocados por milhas? Demais, né? Então, isso é possível com o cartão Pão de Açúcar mais Gold Visa. O portador desse cartão tem alguns benefícios exclusivos, como por exemplo, acesso às vantagens do programa Vai de Visa, proteção de compra, proteção de preço, a substituição imediata do cartão, em caso de roubo ou perda, e muito mais. Para quem utiliza o cartão e realiza compras com valor acima de R$ 149,00, ganha frete grátis. Além disso, o cliente consegue vários descontos em compras realizadas nas redes Pão de Açúcar. Agora eu vou falar sobre os benefícios relacionados a milhas. Para quem utiliza o cartão, há um acúmulo de 1 ponto para ser trocado por milhas a cada R$ 1,00 gasto. E essa pontuação pode ser utilizada nos programas de fidelidade Smiles, TudoAzul e Múltiplos. Agora um ponto que não é tão positivo. Tarifas. O cartão Pão de Açúcar mais Gold Visa cobra taxa de anuidade. Mesmo com a cobrança de tarifa, esse cartão, por ser do Itaú, também oferece, além dos benefícios que eu já citei anteriormente, vantagens oferecidas pelo emissor, como por exemplo, descontos de 50% em vários restaurantes e cinemas. Se você realiza muita compra no supermercado e também gosta de acumular milhas para aproveitar suas viagens, ele pode ser uma boa opção para você. Não esqueça de avaliar se a anuidade cobrada vai ser compensada pelo tanto que você utiliza. Para solicitar esse cartão, é só você acessar o site do Itaú ou baixar o aplicativo, mas tem um caminho mais fácil que é acessar o site da Foregon, o link vai estar na descrição, e você vai ser direcionado imediatamente para o site do banco, onde vai preencher uma proposta que passará pela análise dele. Depois dessa análise, o banco vai decidir se aprova ou não o seu pedido. Quer saber mais sobre esse e outros produtos financeiros? É só continuar com a gente no YouTube e nas redes sociais. A gente vai seguir Descomplicando os Bancos.